A Universidade Federal de Alfenas foi sede do lançamento e divulgação para toda a região do Compete Minas, programa do Governo do Estado de Minas Gerais, e tem como objetivo principal fomentar a ciência, tecnologia e a inovação em instituições de ensino, empresas e startups na criação de produtos, serviços e inovação, para tornar mais competitiva a atividade empresarial mineira. O Compete Minas é um programa do Governo do Estado de Minas Gerais, que é executado pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, que o foco dele é deixar as empresas mineiras mais competitivas, através de tecnologia e inovação. Então, para isso, a gente coloca R$ 100 milhões disponíveis para as empresas de Minas Gerais poderem acessar e executarem projetos de inovação no Estado. Com isso, elas ficam mais competitivas e geram mais emprego e renda no Estado, que é uma das principais metas do nosso governador Romeu Zemo. A Unifal-MG será o elo entre os empreendedores e empresários que buscam desenvolver projetos e necessitam de orientações e suporte para colocar em prática as ideias nas áreas financiadas pelo Compete Minas. A instituição desempenha um importante papel junto à sociedade, como ressaltou o vice-reitor Alessandro Costa. Mas esse momento agora é importante para nos aproximarmos, tanto do governo do Estado, quanto dos empresários. Então, é uma maneira de elaborarmos políticas voltadas para o empreendedorismo, para a inovação, mas agora sim com mais eficiência, com mais eficácia e com mais parceiros nos ajudando aí um pouco também o aspecto financeiro, o aspecto da demanda por soluções dos empresários e da universidade a solução através de pesquisas que podem trazer novas formas de inovar e de empreender. A gente tem em Minas Gerais o maior número de instituições de ensino federal do país, a gente tem várias universidades privadas também, temos as duas estaduais, que é o Engel e Montes, enfim, a gente tem um setor acadêmico muito forte em Minas Gerais e a gente quer que ele esteja ao lado das empresas, criando realmente a triple CL, que é universidades, empresas e governo. Então, a gente tem uma das chamadas aqui do Compete Minas que é específica para as universidades desenvolverem junto com as empresas. O Compete Minas tem como objetivo principal tornar as empresas mineiras mais competitivas no cenário nacional e internacional. Para isso, disponibiliza uma linha de recursos para que as empresas investam em inovação e tecnologia. O programa Compete Minas, do governo do estado de Minas Gerais, é um programa muito legal, mas também a gente tem que aprender a acessar essa linha de crédito. Então, a gente está desenvolvendo, junto com a professora Isabelle, que coordena aqui na Unifal, a incubadora e também essa captação de recursos de inovação, a gente está tentando elaborar um projeto para que as empresas, o empresariado de Alfenas, consiga atingir esse capital. Porque hoje, para você ter noção, Américo, ano passado, na verdade, foram 50 milhões que ficou na mesa, por falta de projeto. Então, gente, dinheiro tem, temos bons empresários com boas ideias, a gente tem que unir. Então, a Associação Comercial de Alfenas está aí para isso. Então, estamos aqui hoje ainda, aproximando cada vez mais para a gente conseguir captar recursos, gerar emprego, que é o que todo mundo precisa, que é o principal, e melhorar a nossa sociedade. Um dos pontos principais do programa é a forma como ter acesso aos aportes de recursos disponibilizados e como executar os projetos. A Universidade, por meio da Agência de Inovação e da Incubadora de Empresas, pode dar todo este suporte, ressaltou a diretora da Agência de Inovação, professora Isabella. Aqui em Alfenas e região, nós temos diversas empresas, startups, nós temos também aqui na Unifal nossa incubadora de empresas de base tecnológica, e esse edital vem trazendo uma linha de fomento, não só para as empresas, para as nossas startups também, mas também para a interação entre universidade e empresa. Então, é fundamental que o Estado, que essa linha de fomento esteja aqui sendo apresentada na nossa universidade.